Música 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 Aí, papo reto, só quem é criança vai cantar assim comigo, ó Invejoso sai do meu pé, um, sai pra lá É só que tá no meu pé, querendo copiar Mas vida é assim, o mano vai rejar Levar o Felipe, malva-lhe acolá O coração de manhã cedo, malveio pego Ele é o otário, ele está com medo Dia a dia é nóis, sempre no cantão Menor é voltado, se puxou na mão Já passei muita dificuldade Minha mulher é só para o nosso edição E tá difícil, né, mas ele não se amarrar Porque a puta ouvi, tudo tá horrível Eu não disse que era fácil, só que era possível Ele abriu uma verdeira pro povo passar Disse que eu ia vencer, é só acreditar Cada fase pra avançar em meta Se é de vida Não tenho medo Eu só Filho do bicho 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 É com o VJ tá de golpe E o BG tá de golpe O BG tá de golpe É o caso do negra Geral Todo demômbro com o pelo fuzil É o caso do portão do agô Métodos bonitos no Brasil E agora no balcão E o BG tá de golpe E o BG tá de golpe É que o nosso parceiro de guerra Esse é o primeiro ano do pilote Papo rico Quem não cantar é só comigo papo rico É alemão e cubano Solta